É contiiiigo, repulsou! E vamos para que vai! Então, segunda quedinha começando, né? Estamos mais do que autorizados... Passa tela pra vocês verem caindo. Eu mudo pra outra. Lembrando que não rola muita coisa ali no início, né, Dunk? Que o pessoal fica um pouquinho mais seguro, mas depois é bala pra tudo quanto é lado. Tadinho, gente. Amazon Creeps garantindo o primeiro abate... Mano, essa esquina de água aí. Daqui a pouco ele tá de volta... Boa! Boa! Deu pra levantar, mano. Tá, beleza. Cara, o Iago tá muito bem posicionado, velho. O Iago tá muito bem posicionado. Pode confiar. Vai correr! Boa lá, o Iago tá posicionado. Só que ele não levou do Flamengo. Que vem com quatro. Calancete muito avançado. Calancete tá confiante hoje, repulsor. Tá. Tá confiante. Desde a partida passada ali, tá jogando muito. E a Laude... O problema é que eu acho que eles sabem, né? Opa, pegaram o portalzinho ali pra se repulsionar, mas vão acabando por bater de frente com mais um equipe, viu? Nossa, esse portal foi... Mano, agora ganha ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. A gente vai ganhar e ganhar. Eu acho que o primeiro é que ele vai vai. Vai ganhar. Ele vai ganhar. A gente vai ganhar de espaço, né? Que nem ganhar SP Ivanify. Ele vai ganhar. Isso tem uma boa grande, vou ganhar. Tá, só tem o Nec Boy agora. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. E o Nec Boy, não se vai ganhar. Ten ça e ele vai ganhar. Eu não tenho nada. Ele vai ganhar. Mano, o que é isso? Viu, viu, o Draco viu, o Draco viu Vai, vai, vai Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Ele é incansável Ele vence Vence e vence Fudeu, mano, a gente tá fudido aqui, mano A gente tem que levar pela esquerda, mano Vai tomar da Team Solid, mano Meu Deus, o Vasco cai em quinto Lodge tomou o rosto do Flamengo O Kauan caiu, o Iago levou o McLovin Lodge levou o Zetson Kauan finalizado Beleza, Iago finaliza o Vitinho Derruba mais um Iago Flamengo cai em top 4 A gente perdeu só o Kauan Iago tá caindo Será que dá pra levantar? Não dá por causa do gás, né? Não, levantou, levantou, levantou Parejo nas frente E dessa vez tá diferente, tá sem Kauan set São três jogadores apenas de pé Iago fica exposto, mas é que nós temos o Kézio Partindo pra cima da Team Solid Que vai chegando em outro indie game Pô, a gente tá numa desvantagem de menos um, mano A gente já usou, mano Mano, que que isso chama? Não sei o que que tá acontecendo O novo futuro pode voltar na partida Mas o Bahia vai cair um também E a Team Solid vai ter a trocação Na sequência terceira Meu Deus do céu, Trapi Team Solid vai ter a trocação Team Solid vai ter o Adrien Vai levando todo mundo Squad wipe nas mãos dele Meu Deus Calma Repetindo o top 2 da partida anterior Tem Trapi avançando pra cima do Iago Nossa, mano, vamos pegar nosso suporte, mano Fudeu Caralho Caralho, só tem o Tato Só tem o Tato É dois e zoom É dois e zoom É dois e zoom Ele vence de novo Ele vence de novo Mais uma vez Mais uma vez Ele é incansável Ele vence Ele vence Ele vence Mais uma vez O Endgame da partida passada se repete Team Solid Loud E a Loud Caralho Mano Que partidaço Que isso? Odvin Vem de novo Vem mais uma vez Que já já vira freguês Gente do céu A galera da Loud não quis saber de nada, tá? Eu falei na partida anterior Eu disse, olha A Team Solid não vai deixar isso ficar barato Cara, mas a Team Solid tá com muito ponto também, velho Eu acho que tá bem